O Botafogo continua em processo de modernização e uma das áreas que também segue essa linha é o Departamento de Fisioterapia. Contando com três profissionais e equipamentos de alto nível, o setor é importante para a prevenção de lesões e também na recuperação dos atletas. O coordenador Pérex Machado conversou com a TV Botafogo sobre a estrutura do departamento. Olha, é com enorme prazer que a gente está aqui retomando o trabalho dentro da estrutura do Botafogo. A gente poder ver aquilo que o Botafogo já adquiriu quanto a estrutura física, material humano. Então o nosso dia a dia, com a minha vinda inclusive, vem no sentido de agregar valor de forma que de fato o setor de fisioterapia passasse o mais despercebido possível. Essa é a grande ideia, a gente tem uma boa estrutura física e humana para que o trabalho flua de uma maneira bastante prazerosa, bastante legal. Isso é o que a gente tem podido ver. Além de mim, temos mais dois fisioterapeutas trabalhando de forma conjunta, que é o fisioterapeuta Robson e o fisioterapeuta Marcelo. E isso torna a gente uma verdadeira equipe. Então, onde acaba tendo uma divisão de tarefas, mas mais do que isso, mais do que priorizarmos questões técnicas, é a parte humana, onde a gente conseguiu trazer um ambiente bastante prazeroso de trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí